Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família, tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Pai Querer 91,7 com Cris Magaldes. Olá, ouvinte da Pai Querer 91,7, uma ótima tarde a Londrina e toda a região. Eu sou a Cris Magaldes e essa é a quinta edição do Mulheres, na Pai Querer 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Bom, a minha convidada de hoje, ela é empresária, mentora de negócios digitais, influenciadora e criadora da comunidade de mulheres empreendedoras, o Clube da LAV. Isso mesmo, gente, hoje a nossa convidada é a Lavinia Rocha. Seja muito bem-vinda, Lavinia, ao nosso programa Mulheres na Pai Querer 91,7. Obrigada, Cris, pelo convite. Gente, incrível, né? Olha quantas coisas essa menina faz. É referência hoje no mercado digital, principalmente no empreendedorismo feminino. E eu fiz esse convite para a Lavinia porque eu admiro demais, Lavinia, seu trabalho, como você é dinâmica, como que você leva tudo isso de uma forma muito leve, né? E você compartilha o seu conhecimento com tantas mulheres. E aqui é um espaço para mulheres, para mulheres principalmente empreendedoras. Então, eu gostaria que você contasse hoje para a gente, compartilhasse um pouco do seu conhecimento, que com certeza vai ajudar muitas mulheres que estão nos ouvindo hoje. Muito bom, estão em casa. Legal. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho onde você nasceu, quantos anos você tem. E tenho certeza que todo mundo vai se surpreender com a sua idade. E principalmente, quantos anos que você já empreende, né? Apesar de ser muito nova. Cris, eu nasci em Londrina. Eu passei a minha infância e adolescência em Cambé, minha família de Cambé. E atualmente eu tenho 25 anos, eu empreendo há 10 anos. Então, comecei com 15. Nossa, muito nova, né, Lavinia? Foi mesmo. E você teve uma infância tranquila? Sim, tranquila, sim. Como qualquer adolescente, qualquer criança. Mas eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais à tecnologia. Então, desde muito novinha, assim. Eu me recordo de já ter celular, já ter sido colocada em escola de informática. Sempre teve muito apoio dos meus pais em relação a muito estudo voltado para a tecnologia. E você começou a empreender muito novo mesmo. Você já está há 10 anos empreendendo, né? Você começou com 15 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece esse início, né? Quando que você começou a empreender? Como aconteceu isso? Então, eu sempre falo que o empreendedorismo, ele veio atrás de mim. Não fui eu que fui atrás dele. Eu não venho de família de empresário. Eu não tive essa base na minha família. Venho de escola pública também. Na minha época, não tinha esse incentivo nas escolas para as crianças empreenderem. Então, sempre quando falava, ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, veterinária, professora. Mas nunca vinha o empreendedorismo. E aí, quando eu estava com 15 anos, eu já consumia muito a internet, já estava no Facebook, já participava, né? Das redes sociais. Eu tinha muita roupa na época. Eu comecei a estudar e fazer um estágio à tarde. E eu gostava muito de vender e comprar. Sempre gostei dessa parte comercial. Aí, eu pensei assim, vou criar um grupo, como se fosse hoje um grupo de WhatsApp, mas no Facebook. Vou colocar as minhas amigas e vou colocar lá as roupas que eu não estou mais usando, que eu estou desapegando. Isso porque, quando eu era mais nova, né? Eu era muito consumista. Não, que ainda não sou, mas hoje me policio mais. E aí, eu vou colocar as minhas amigas nesse grupo e a gente monta ali uma troca. Elas postam as roupas delas, eu posto as minhas. E eu não fazia a mínima ideia que aquilo se tornaria um negócio. Então, começou totalmente como um hobby. Eu não achava que aquilo ali abriria portas para eu começar realmente a empreender. Nossa, que legal, né? E você teve essa ideia. E aquele grupo que você abriu, né? No Facebook, é o Enjoei. Isso, é o Enjoei. Ele veio para trazer uma solução para um problema que eu tinha. Então, eu acho que, já falando sobre empreendedorismo, empreender é muito isso. É você pensar em como solucionar um problema do seu cliente, no caso. Sim. E nessa época daí, então, você abriu com 15 anos o Enjoei. Bombou. Sim. Inclusive, eu, que fazia parte do seu grupo. Amava. Achei uma super ideia. E foram gerados muitos negócios lá, né, Lavínia? Foram. Nós temos mais de 400 mil pessoas no Enjoei aí. E no segundo ano de criação do grupo, mais ou menos, ele se tornou o maior grupo de compras e vendas, sendo de Londrina. Porque o público era totalmente Londrina e esse região. Mas ele se tornou o maior grupo do Brasil, sendo daqui. Gente, tem noção? 450 mil pessoas no grupo. A gente está falando de uma cidade com quase 600 mil habitantes. Praticamente quase toda a cidade estava ali no seu grupo. Sim. Muito legal, né, Lavínia? Nossa. E como que nasceu essa ideia, assim, então? Daí você começou a empreender a partir dali, né, do Enjoei. Depois, me parece que você também começou a fazer presencialmente, né? Isso. Alguns eventos, né? É. Quando eu criei o grupo, eu não ganhava dinheiro algum. Eu só vendia as minhas coisinhas ali e tudo mais. Até que uma empresa, ela percebeu que tudo aquilo que eu postava, por eu ser a dona do grupo, e as pessoas viam com mais autoridade e referência, essa empresa percebeu isso e falou assim, se eu pagar pra você fazer um anúncio pra mim, você faz? Aí foi o momento que eu descobri que tinha como ganhar dinheiro. Porque eu não sabia que tinha como ganhar dinheiro com aquilo. E eu comecei a fazer alguns anúncios pagos. Que hoje é as publis, que muitas pessoas fazem no Instagram e tudo mais. Só que eu sempre gostei muito do online. Mas eu acho que ainda o offline, o presencial, a conexão com as pessoas, você ver as pessoas ainda é muito importante. Então, eu pensei. Eu tô com um grupo aqui online. E se eu tirar essas pessoas daqui e levar pra um espaço físico? Pra eu conhecê-las também, conhecer os lojistas, conhecer as pessoas que estavam ali, os autônomos. E aí, eu comecei a fazer os bazares. Começou como um bazar pequeno, com 30 expositores. Tive 300 visitantes. E eu comecei a fazer ali a cada três meses, mais ou menos. E aí, na terceira edição, eu bati mais de 10 mil pessoas visitando o evento. Ele começou a se tornar muito grande. Nossa, que incrível. De bazar, passou a se tornar feira. E aí, ele começou a ser um evento anual. Porque como é um evento agora com porte muito grande, são mais de 100 lojistas envolvidos. Não dá pra fazer mais a cada três meses. Então, ele se tornou um evento anual de compra e venda. É uma feira de liquidação. E o bacana é que, assim, você conseguiu unir algo tão criativo e algo que os lojistas precisam, que são as pessoas. Então, levar um fluxo desse pra dentro de um espaço é muito interessante. Tenho certeza que você também recebeu muitos feedbacks muito positivos dos lojistas que te acompanham, que começaram ali com você. Sim, afinal, a feira dura três dias, sexta, sábado e domingo. E você monta ali a sua loja e você pode ter ali 10 mil pessoas, 15 mil pessoas passando em frente à sua loja, que são potenciais pessoas querendo comprar aquilo que você vende. Então, é uma oportunidade muito boa pra quem é lojista de aumentar as suas vendas. E é uma oportunidade pro consumidor comprar produtos com descontos, com preços acessíveis. E é aquele início ali que você começou no grupo e depois você fez o evento muito nova, né? lidando com tantas situações, porque tenho certeza que pessoas que são mais velhas, né? Tem já uma maturidade pro negócio e tudo. Como que você conseguiu lidar com tudo isso? Você teve apoio de outras pessoas? Quais foram esses desafios que você teve naquele período que não deve ter sido fácil, né? Você imagina organizar um evento, pegar um espaço. Sim. Enfim, são tantas coisas que envolvem num evento, autorização e tudo mais, né? Como que foi esse processo? Conta pra gente. Eu acho que o maior apoio que eu tive foi de Deus, pra não dar nada errado, porque eu era uma adolescente e nunca tinha feito aquilo. Mas eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre busquei na internet. Como eu venho da internet, então eu pensava assim, como fazer uma feira? Eu pesquisava no Google. E aí o Google me dava as informações. Ah, você precisa de um segurança, precisa de um bombeiro. E aí eu comecei a fazer... Claro que o primeiro não foi com toda uma estrutura, mas com o passar dos eventos, eu fui percebendo as necessidades e eu sempre fui muito observadora. E também eu ia em outros eventos e olhava o que as pessoas estavam fazendo. Como que era gestão? Ah, tava todo mundo com uniforme? Eu falava, então o meu evento tem que ter uniforme também. Que legal. Você foi aprendendo, né? Fui, aham. E quando você chegava nas pessoas, tão novinha, o que o povo falava? Tipo, você era bem nova, né? Era, era mesmo. Você tava com que idade quando você começou a fazer eventos? Eu tinha 16. Gente, 16 anos. Sim, aham. Então assim, imagina, quem participava do meu evento, as pessoas confiavam no seu trabalho, você acredita que porque você já estava na internet e ali naquele grupo tinha um engajamento muito forte, então as pessoas te davam credibilidade por conta disso? Eu acho que as pessoas só davam credibilidade por causa dos números. Porque se você olhar a imagem, eu era uma adolescente de cabelo vermelho, totalmente com estereótipo de adolescente. Então quem que é essa menina? E como eu não tenho... Meus pais não... Não que eles não me apoiavam, mas eles não me acompanhavam, porque minha mãe também nem entendia o que eu tava fazendo, então não tinha ali um adulto respondendo por mim. Só que quando eu mostrava os números, mostrava o meu alcance, as portas foram se abrindo. Mas eu acho que é muito mesmo o propósito de Deus, porque não tem muita explicação de como as pessoas foram autorizando e me dando espaço pra fazer as coisas. Que legal, né? Que incrível. Mas é por conta também da tua personalidade, né? De meter a cara e fazer acontecer. E logo depois também você começou a empreender, né, Lavínia? Você teve a... Você abriu sua própria loja? Foi nesse período? Que ano que você resolveu empreender também? Foi... Acho que na quarta ou quinta-feira que eu fiz, eu lembro que eu arrecadei 10 mil reais. Foram 100 lojas de... 100 lojas... Eu tô ruim aqui das contas. Mas acho que foram 100 lojas que pagaram 100 reais por espaço. E aí deu 10 mil reais no total. Alguma coisa assim. E eu tinha 10 mil reais na minha mão. Aí eu tava com 17 anos, eu vi o anúncio no Enjoei de uma loja, de uma mulher que tava indo pra Europa e ela tava desapegando do ponto dela. Eu falei assim, nossa, eu vou comprar o ponto dela e começar uma loja de roupas. Não fazia a mínima ideia de como que era uma loja de roupas, nem como funcionava, nada. Não sabia de compras, não sabia de gestão, de parte de loja, nada. E aí eu peguei esse dinheiro, peguei o ponto, fui pra São Paulo, comprei roupa e comecei a ter a minha primeira loja. Minha primeira loja tinha roupa feminina, PMG e plus size também. Aí foi minha primeira experiência. E foi quando eu abri meu CNPJ. Foi um dia muito marcante na minha vida. O dia que eu recebi o número do meu CNPJ. Fiquei muito feliz. Ai, que legal. Com qual idade? Eu tinha 17. Minha mãe me emancipou. Você tá menor ainda. É, minha mãe me emancipou, daí eu pude abrir meu CNPJ. Ai, que legal. E como que tá hoje esse negócio? Então, acabou migrando, né? Só pro plus size. Isso, é. Hoje em dia, minha mãe é minha sócia, então eu consegui trazer ela pro empreendedorismo, de tanto que ela viu eu fazendo. Falei, mãe, vem trabalhar junto comigo. Que legal. Nada melhor também ter sua mãe ali, te apoiando. Alguém que você também confia, né? É, de confiança. Aham, muito gostoso. E aí, hoje, a nossa loja, ela é somente plus size. Então, a gente atende o público, ali a partir do 46 até o 54, 56, com roupas modinhas plus size. E a nossa loja, ela é física e online. Fica aqui no centro de Londrina. E o que você acredita que você vende mais hoje? Físico ou online? Nossa, tem uma briga boa. Eu falo que 50% do faturamento é online e 50% é físico. É uma boa briga. Então, diante dessa informação, você acredita que as pessoas ainda precisam dar uma atenção para o offline, né? Para esse mundo real, né? Com certeza. Porque, às vezes, a gente fala tanto da internet, esse crescimento. Mas fica nítido para você que você precisa também dar atenção meio a meio. Sim, é. Não pode só viver do online, mas também precisa do físico, né? Sim. Tudo que eu já fiz, todos os meus negócios sempre foram mistos. Então, eu sempre trouxe o online muito forte, mas sempre também trouxe para o físico. Porque eu acho que eles, eles juntos, eles fazem alcançar mais pessoas, traz mais autoridade, traz mais confiança para as pessoas que querem consumir ou comprar os seus produtos. E, começando um negócio que você não tinha tanta experiência, já se passaram alguns anos, né? O que você fez dentro do teu negócio que você cresceu? Como que você amadureceu dentro do seu negócio? Você foi buscar conhecimento? O que você buscou para poder evoluir? E permanecer, né? Porque tem muita gente que sabe que no meio do caminho, né, desiste, né? Sim, é verdade. Eu acho que aprendendo muito com os erros, então, a gente aprende de duas formas, né? Por amor ou pela dor. Sim. Aprendi por algumas dores, passando alguns perrengues que a gente passa quando a gente não tem conhecimento. Mas, a partir do momento que eu entendi que se eu contratar pessoas ou fazer parceria com pessoas que têm mais conhecimento que eu para ser os meus mentores, os meus consultores, para me ajudar nas dificuldades que eu tinha, nas habilidades que eu também não tinha muito bem desenvolvidas, aí foi que o negócio realmente começou a acontecer. E delegar funções também. Muitas vezes, a gente que empreende, que é eu empreendedora, né? Que é o marketing, é o financeiro, é o administrativo, é a que limpa. A gente fica muito sobrecarregada. Mas, o começo é assim mesmo. Mas, a partir do momento que você consegue ter mais uma solidez ali, é importante você contratar pessoas para te ajudar, para te direcionar, para te aconselhar e também contratar pessoas para realmente trabalhar. Porque hoje, se você fica no operacional, quem está na estratégia do teu negócio? Então, quem está pensando em crescer? Se você está ali ocupado no operacional, aí o negócio não cresce. Aí acaba só executando e não tem ninguém pensando na estratégia, né? É, sobre ela pagando as contas. E não cresce, né? É, exatamente. Isso é muito importante, né? Por isso até que eu perguntei para você, para que você pudesse compartilhar nesses anos que você tem com a sua loja, você deve ter passado por muita coisa, né? E tem gente que acaba estagnando o negócio, né? Bom, Lavínia, esse bate-papo está maravilhoso. Você que chegou agora e está nos ouvindo, hoje nós estamos recebendo a Lavínia Rocha. Está falando um pouquinho para a gente sobre o empreendedorismo digital, tudo o que ela fez na internet, como ela cresceu. Mas eu vou precisar ir para um breve intervalo e já, já eu volto no Mulheres na Pai Querer 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Estamos de volta no Mulheres na Pai Querer 91,7. Eu sou a Cris Magaldes e estou recebendo hoje para um bate-papo incrível a Lavínia Rocha, que é empreendedora digital. É uma pessoa que se destacou muito na nossa cidade, na internet, e ela está contando um pouquinho para a gente da experiência dela dentro da internet. Lavínia, você começou no Facebook, cresceu muito rápido no Facebook com o seu grupo Enjoei Lavínia Rocha, mas hoje você está muito forte no Instagram, né? Então, te acompanho lá. Eu sei que você não para, está fazendo sempre muitas coisas. Você acredita que o fato de você ter tido essa experiência com o Facebook te ajudou logo mais assim no início, você alavancar o seu próprio Insta? Ah, com certeza. Eu lembro que quando eu criei o meu Instagram, foi um momento que estava passando por um processo das pessoas saindo do Facebook, não saindo, né? Mas indo para uma outra plataforma. E aí, eu usava o Facebook para pedir para as pessoas me seguirem no Instagram. Então, como eu já tinha um público lá quente no Facebook, eu falava, gente, agora vocês me acompanhem também aqui no Instagram que eu estou indo para cá. Então, com certeza, ajudou. E eu acho que é muito importante quem empreende se manter atualizado nas redes. Então, porque como a internet é muito dinâmica, acontece tudo muito rápido, você está numa rede e sempre estará atento a estar em outras também. Então, hoje a gente tem Facebook, Instagram, TikTok. Então, ficar ligado, né? As redes que estão mais em alta para que o seu negócio esteja ali também aparecendo. Eu percebo que você cresceu muito rápido no Facebook em relação a números também, né? Muito expressivo ali o seu grupo. A gente percebe que hoje a realidade é um pouco diferente no Instagram, né? Sim. Você acredita que hoje essa dificuldade até para aumentar seguidores é por conta de ter muitas pessoas? Ai, com certeza. Eu acho que esse é um dos motivos porque quando eu comecei há 10 anos atrás era uma quantidade diferente de pessoas hoje que utiliza. E também, quando eu comecei, o Facebook, o Instagram, ele não tinha esse negócio do tráfego pago. Não tinha impulsionamento. Então, tudo que a gente divulgava alcançava muita gente. Era tudo orgânico, né? É, muito rápido. Depois que começou a ter as cobranças e tudo mais, hoje o Instagram e o Facebook diminuem a sua entrega para que você pague e alcance mais pessoas. Então, quando eu comecei não tinha isso que tornou um pouco mais fácil o alcance das pessoas. E você acredita que quem deseja empreender precisa estar nas redes sociais? Eu sei que é uma pergunta assim que seria a óbvia resposta, né? Mas tem muita gente que ainda tem essa dúvida porque tem o seu negócio continua vendendo no físico, né? E às vezes não fala Ah, eu não quero me adaptar a isso. Eu vou, eu estou vendendo, tá bom. Você acredita que precisa dessa questão de investimento em rede social, aprender a mexer porque tem muita gente que a gente sabe também que tem uma certa dificuldade, né? Antes se falava muito que a internet era o futuro e não é mais, né? Já chegou o futuro, a internet hoje é o presente. Então, se você não está ali você não é mais visto. Hoje as pessoas usam o Google, as redes sociais para buscar estabelecimentos, para decidir onde vai comer, decidir o meio de transporte e tudo mais. Mas eu penso que é assim, se o seu negócio é um negócio físico e você está satisfeito com o seu faturamento, com a estrutura do seu negócio, como ele está e ele não está na internet e você não quer que o seu negócio cresça mais, é um posicionamento seu de continuar assim como está. Agora, se o seu negócio você acha que tem potencial de crescer, se você quer vender mais, se você quer se destacar mais, aí eu falo que com certeza tem que ir para a internet. Até porque, por mais que a pessoa hoje vive essa realidade, pode ser que num futuro muito próximo isso mude também, né? A gente aprendeu na pandemia. E quem não estava na internet acabou sendo muito prejudicado. Ou muitos tiveram que migrar para a internet, se adaptar a isso. Ou quem não sabia também mexer e teve que aprender rapidamente, né? Se ia se ajustar. Olá, Avit, você tem uma comunidade que eu falei ali no início do programa, que é o Clube da Lave. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa comunidade. O clube surgiu por uma necessidade minha, porque quando eu era mais novinha, quando eu comecei, eu não tinha tanto, não tinha para quem perguntar, para quem ter direcionamento. E eu falei assim, quando eu tiver mais, quando eu tiver mais conhecimento das áreas de negócios, de marketing, de finanças, eu vou começar a ajudar outras mulheres empreendedoras para que elas não passem por aquilo que eu já passei. Os perrengues, os erros e tudo mais. Porque eu acredito que se a gente possa melhorar o caminho do outro, que a gente faça isso. Tem muitas pessoas que falam, deixa a pessoa se ferrar, na minha vez ninguém falou, ninguém me ajudou. Eu já penso que é o contrário. Se a gente pode colaborar com o outro, que a gente faça isso. Então, o Clube da Lave veio para realmente ajudar mulheres que estão começando a empreender, ou que querem sair do CLT e não sabem como, e querem empreender. O Clube é uma plataforma, é uma comunidade, que eu falo que tem três pilares, que é o ensino, então quando a mulher ela entra para a comunidade, ela tem acesso a uma plataforma e aí tem mais de 100 aulas dentro do marketing, finanças, vendas, tudo que uma mulher precisa tem dentro da plataforma para empreender e desenvolvimento pessoal também. Tem a parte da comunidade, então nós temos os nossos grupos de WhatsApp, que daí lá elas trocam figurinhas, elas compartilham os choros, as alegrias entre elas. E nós temos os networking, que são os nossos encontros presenciais. Volto a falar que o presencial é importante. Então, os encontros presenciais para que uma se conecte com a outra, uma conheça também o negócio da outra. Ai, que legal. E elas criam esse relacionamento e também vendem ali, né? Isso, a gente costuma brincar que elas entram e querem apoiar muito uma a outra. Então, elas gostam muito de consumir, de comprar uma que a outra vende. E o que você acha ali no teu grupo? Você deve ouvir muitos relatos das mulheres, né? Hoje, qual que é a maior dificuldade dessas mulheres? Eu acho que a maior dificuldade delas é questão de gestão de tempo, de separar o CNPJ do CPF, que tem que dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa e todas as funções. Gestão financeira também é algo que é muito, uma dificuldade muito grande delas. Eu acho que é de todo brasileiro, né, gente? É verdade. O que mais a gente escuta, né? Nós brasileiros, a gente não aprendeu a fazer, né? Essa gestão financeira desde pequeno que precisa. Hoje, eu acho que algumas escolas já trabalham muito bem isso na infância. Mas, de forma geral, eu acredito que a população é uma questão cultural mesmo do Brasil. Sim, tira essa dificuldade. E pra quem não empreende ainda, tá no CLT, o maior receio que elas sempre falam é o medo. O medo de sair do CLT pra começar a empreender. E eu falo que, assim, o medo, ele sempre vai existir. Porque o medo, você não sabe o que vem lá na frente, né? É um sentimento que ele não é ruim. O medo vem pra nos alertar, pra nos sinalizar que você tá indo pra um lugar novo. O problema é quando o medo te paralisa. Então, uma das formas que eu fiz pra que o medo não me paralisasse é sempre estudar. Eu acho que o caminho é esse. Então, sempre que eu vou montar algum negócio ou fazer alguma coisa, eu continuo ainda tendo medo das coisas, das decisões que eu tomo. É, só busca estudar. Porque daí, às vezes, o prejuízo pode não acontecer se você tem ali, se você se estuda, se você se planeja. Porque, senão, você acaba quebrando, às vezes, muito rápido por não buscar conhecimento. Quando você abre o seu negócio ali, meio que correndo. Então, tem que ter um planejamento. Sim. Bom, você tem essa imagem, hoje, muito forte, do empreendedorismo digital. Até porque você é pioneira aí, né? Nessa área. O que você diria para quem ainda não sabe mexer em rede social, para quem ainda não explora esse canal de vendas? O que você diria para quem ainda tem uma certa dificuldade, ou digamos, rejeição, ou bloqueio para utilizar as redes sociais para negócios? Nossa, eu sempre penso que é assim. Entre você ficar com a dificuldade de estar nas redes sociais e não ter dinheiro, eu prefiro que você aprenda a mexer nas redes sociais e tenha dinheiro. Então, eu acho que hoje, ainda mais com a internet o alcance que está, você consegue ter conhecimentos gratuitos. É só você procurar mesmo. No YouTube, é uma fonte gigantesca. Você pode pesquisar lá tudo o que você precisa para o seu negócio. Tem, hoje, órgãos e instituições que dão cursos gratuitamente também, né? Porque, muitas vezes, a pessoa alega que não tem condição financeira. Ou não tem o tempo. É, isso. Tem internet, você pode estudar quando você quiser, né? Isso, exatamente. E assim, nunca sobra tempo. A nossa vida é extremamente corrida. Falar assim, ah, deixa eu esperar sobrar um tempo para eu fazer tal coisa. O tempo tem que ser colocado na sua agenda, tem que ser programado, tem que ser colocado ali, porque senão, como uma prioridade. Porque senão, nunca vai sobrar esse tempo. Esse tempo não chega. Então, assim, buscar estudar, buscar oportunidades gratuitas caso você não tenha o poder aquisitivo. E caso você tenha, buscar, então, mentores, consultores, a própria comunidade do Clube da Lave, que também vocês podem fazer parte. Porque assim, é muito melhor quando a gente tem um profissional ali que consegue direcionar a gente e falar, ó, faz isso, faz aquilo, que vai ser melhor para o seu negócio. E hoje, incrível, né, Lave? porque há uns anos atrás, a gente não tinha tudo isso. Hoje, você tem todas as ferramentas, você tem internet que pode te ajudar, mas você tem mentores, você tem consultores, antigamente tudo isso era muito difícil. Hoje, mesmo quem não tem condições financeiras, né, de pagar um curso, você consegue esse tipo de conteúdo para te dar pelo menos um norte para você não ficar perdido, né? Então, isso que é bacana, que as pessoas não exploram também, né? Sim. Essas ferramentas, né, que a gente tem. Eu falo, o Google é fantástico, né? Sim, ajuda muito. Eu falo, tá tudo ali na palma da nossa mão, né? Basta a gente querer pesquisar e procurar. E o que você fez para você se tornar referência nesse mercado de empreendedorismo feminino digital? Você planejou tudo isso? Isso aconteceu? Como que veio? Então, eu sempre falo que tudo o que você faz com amor prospera. Então, eu tenho essa frase comigo e levo desde os meus 15 anos. Então, assim, quando eu comecei, não me dava tanto lucro, nem pensava, na verdade, na questão financeira. Então, por muito tempo, eu trabalhei muitas horas, dias, madrugadas e noite, sem nem receber nada por aquilo, mas porque eu acreditava no que eu estava fazendo, acreditava no meu propósito. Então, eu não parei por causa de nenhuma dificuldade. Eu também sempre falo que sempre que você decide abrir um negócio ou tornar, se você é uma mulher e quer ter que os seus filhos trazer mais condições para eles. Então, eu quero começar a empreender porque eu quero ter mais tempo para cuidar dos meus filhos. Sempre que você toma a decisão de se tornar alguém melhor, vão acontecer obstáculos para paralisar você, para fazer você sair do seu eixo. O importante é sempre você continuar. Então, eu sempre continuei, não deixei nada me abalar e nem nada vai abalar, nem no futuro, nem vai acontecer, porque o importante é sempre continuar. Em algum momento, você pensou em desistir? Ah, a gente pensa, dá uns cinco minutinhos, e chora, aí depois se recompõe e fala, não, é a melhor decisão que eu tomei. Então, não, assim, nunca pensei em parar de empreender. Entendi. E muitas mulheres, elas usam, né, as redes sociais para fazer negócios, enfim. Mas, a gente sabe também que nem todo mundo gosta de aparecer. Tem gente que tem uma certa dificuldade, fala, você deve ouvir muito isso, né? Sim, aham. Ah, eu não quero aparecer, tenho vergonha, não sei falar. O que você acha que é importante para quem está nos ouvindo hoje? Falar, é fácil, ela não tem vergonha, ela fala, né? Ela aposta o dia a dia dela, enfim, ela sabe se vender, mas, às vezes, tem gente que está nos ouvindo falar, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Que conselho que você daria para quem está ouvindo? Então, hoje eu consigo me desenvolver bem. Eu falo que eu sou uma pessoa que sempre fui introvertida, tímida, mas que aprendi a desenvolver minha comunicação. Eu acredito que, que assim, quem tem vergonha, quem tem o medo da exposição, eu volto a falar, falei aquela hora que assim, entre ter vergonha e não ter dinheiro, eu fui e parei com a vergonha. Porque quando eu comecei, eu tinha muita, muita timidez, então era muito diferente de hoje. Então, eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de gravar vídeo, eu não gostava de nada que fosse relacionado a eu ter que me esforçar. A exposição da sua imagem. A exposição da minha imagem. Só que aí, veio a necessidade do mercado. E se o seu negócio é o seu propósito, é o que você sonha, é o que você acredita, a gente não vai fazer tudo o que a gente gosta o tempo todo. Eu brinco falando que a gente não é empreendedora mimada. Então, a gente tem que fazer o que o nosso negócio precisa que a gente faça. Então, se o seu negócio precisa que para ele desenvolver, para alcançar mais pessoas, para você ajudar mais pessoas com o seu produto ou com o seu serviço, você aparecer mais, que você faça isso. É claro que no começo isso não é fácil, porque tem o medo, a timidez, a vergonha. Mas o negócio é fazendo aos poucos. Então, você vem um dia, tira uma foto sua e posta, escreve alguma legenda ali nos stories. Depois você vem um outro dia, grava um videozinho de bom dia. Tem uma tática que eu sempre falo para as minhas alunas que funciona muito bem é criar melhores amigos ali no Instagram e começar a colocar suas amigas e começar a gravar vídeos e conversar com elas. Porque aí você vai perdendo esse medo, essa barreira que você tem da câmera e você começa a se expor. Mas assim, o seu primeiro vídeo vai ser horrível, o meu primeiro vídeo foi horrível e de todo mundo é horrível. Mas quando você estiver fazendo lá o seu centésimo vídeo, você vai estar ótima. Então, o importante é não parar no processo e também parar de ficar julgando a voz, o rosto, o cabelo. Você posta ali, sai correndo. Ai, meu papelão tá bom. Ai, me gravo de novo. Não, não deixa que esses empecilhos aí travem você. Posta, sai correndo e faz o que tem que ser feito. Ai, que legal. E é isso, né? É que nem andar de bicicleta, né? Sim, aham. Você vai, primeira vez não vai, vai cair, não vai ficar legal, você vai ficar com medo, você vai achar que você nunca vai conseguir. Mas quanto mais você fizer, mais você vai criando essa habilidade, né? Enfim, eu sei que também não é fácil, né? Mas tem que dar o primeiro passo. Isso mesmo. Senão a gente não evolui, né? Aham. E, Lavi, quais dicas que você daria pra quem está empreendendo, já empreende, já faz algumas coisas nas redes sociais, mas não consegue se destacar tanto? Tem gente que fala, ai, mas parece que meu negócio não cresce. Ai, parece que eu posto todo dia, mas não aumenta seguidor, não aumenta minhas vendas. Que conselho que você daria? Eu acho que é sempre importante a gente analisar o que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você posta bastante conteúdo, mas aquilo não tá te trazendo resultado nenhum. Mas há quanto tempo, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu tô aqui há uma semana postando e não tô faturando milhões. Então, entender também que não é do dia pra noite, que é um processo que, às vezes, leva tempo. É que a gente é muito imediatista, né? É, isso. Fez uma vez, já acha, não, já fiz minha parte. É, meu Reels aqui já vai bater um milhão de visualização. Não é assim que funciona. Então, o importante é sempre, além de você fazer o que você tá fazendo, é avaliar. É olhar as métricas, é olhar o que tá dando mais resultado, e continuar com aquilo. Então, pensando no digital, se você faz uma postagem, né, nos stories ou no seu feed, e você vê que aquilo teve um destaque, as pessoas comentaram mais, curtiram mais, você continua fazendo aquele estilo de conteúdo. Porque, assim, você vai tendo uma noção. Porque eu percebo que muitas pessoas vão fazendo, fazendo, mas nem sabem o que tá fazendo. Ou elas vão, ela ouve fulano e faz o que fulano falou, ouve ciclano e faz o que o outro falou, em vez de seguir uma pessoa, um conselho, e fazer aquilo até dar certo. Então, é importante também quais são as pessoas que você ouve e quais conselhos também você tá ouvindo. E não ficar, assim, perdida tirando pra todos os lados. Definir um objetivo e seguir com ele. Então, eu vejo que, às vezes, falam, ah, eu vou começar a gravar stories. Daí, a pessoa pega três dias, grava todos os dias, e depois some por um mês. Não é assim que funciona, tem que ter a constância. É verdade, né? Hoje é muito importante nas redes sociais, né, você ter, fazer algo que você consiga dar sequência. Porque, às vezes, você faz um negócio tão legal, faz uma vez e não faz nunca mais, né? Acabou. Fala, ah, mas eu não consegui testar. É igual a academia. Se você vai uma vez na semana, você não vai ter resultado. Agora, se você for três vezes na semana durante um ano, em um ano, você vai ter resultado, sem dúvidas. O importante é não parar e ter constância. Sim. E o que mais você escuta dessas mulheres, assim, que, não só do seu clube, mas mulheres que você tem contato, que tem negócio, não vou só dizer em relação às redes sociais, mas o que elas mais compartilham com você, assim, desse desafio de empreender? Eu acho que o principal é uma frase que eu gosto muito de falar, que é você separar o CNPJ do CPF. E primeiro vir o CPF, depois o CNPJ. Eu percebo que muitas mulheres trazem dores, né, consigo, porque elas não fazem essa separação. Então, às vezes, elas acabam focando tanto no CNPJ, que elas esquecem delas como mulher, como pessoa. E se o seu CPF, eles não tiver bons, se a sua saúde mental não tiver boa, se a sua saúde física não tiver boa, se você não tiver com ciclo de pessoas boas do seu lado, o seu CNPJ não vai dar certo. Pode ser que por um período ele funcione, pode ser que por um período o seu negócio dê certo, mas a longo prazo é insustentável. Então, é importante manter esse equilíbrio entre cuidar do seu CPF e também do seu CNPJ. Tá vendo, gente? Olha essa dica de ouro da Lavínia, porque realmente é importante, né? Sim. A gente tem que cuidar das duas coisas, senão não consegue fazer nem bem uma coisa nem outra, né? Que incrível. Gente, nós vamos para um breve intervalo e na volta a Lavínia Rocha vai trazer todo o seu conhecimento do empreendedorismo digital. Fique aí, não saia, que já já a gente está de volta. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7 e eu sou Cris Magaldes e estou recebendo hoje a Lavínia Rocha, que é empresária, tem uma comunidade de mulheres empreendedoras, o Clube da LAV, e ela está compartilhando com a gente todo o seu conhecimento e a trajetória, desde quando ela começou, tudo que ela aprendeu na sua trajetória empreendedora e muito legal para você que está ouvindo e está querendo empreender, para você já que é empreendedora e com certeza ouviu alguns insights aí da Lavínia que vai fazer a diferença para o seu negócio. Bom, Lavínia, que bate-papo gostoso que a gente está. Sim, muito bom. Ah, eu adoro falar sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino e digital. Sim, melhor ainda. Melhor ainda. Bom, Lav, qual foi o seu maior desafio desde que você começou a empreender? Nossa, meu maior desafio é que eu tenho muitas ideias, eu sou muito criativa e aí quando eu vou dormir, à noite, vem na minha cabeça se eu abrir mais um negócio e aí eu sempre fico se eu ter mais uma ideia. Então assim, é você focar em uma coisa e fazer ela dar certo e não mudar o caminho. Então eu não desviar nem para a direita nem para a esquerda. se você toma a decisão de ter um negócio, sempre vai acontecer de outras oportunidades surgirem, o que é normal. Sim. Mas foca em fazer o negócio que você começou a dar certo e não ficar mudando muito ali no meio do caminho. Então hoje eu penso muito assim, na hora de pensar, você acaba recebendo muitas propostas. Ah, começa um negócio aqui, faz tal coisa. Então hoje eu penso muito assim no que eu vou fazer para conseguir mesmo dar conta e fazer tudo com muita excelência. E ainda mais você, né, que está ali no meio de vários negócios, com certeza vem oportunidades, né? E você fala, nossa, é a oportunidade que eu tenho. Sim. E com certeza você também pensa, poxa, mas eu vou abraçar mais uma coisa, né, daí não vou ter tempo, o CPF não vai ter tempo, aí fica só no CNPJ, né? Exatamente. Que legal. E dentro de tudo isso que você viveu até hoje, que foram muitas coisas, né? 10 anos empreendendo já. Então, imagina, é uma história, né? É um tempo legal aí que você viveu para já ver os frutos do seu negócio, né? Você deve ter passado, claro, por momentos difíceis, mas momentos incríveis de grandes realizações. Durante todo esse processo, o que você acha, assim, até hoje? O que você viveu de melhor? Qual foi a sua grande realização desde que você começou a empreender? Nossa, eu acho que o empreendedorismo, ele me trouxe uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo. Então, eu ter conseguido também trazer minha mãe para empreender foi uma coisa muito boa. Eu hoje consegui, eu recebi um convite esses tempos e foi um dos dias mais especiais da minha vida que eu recebi um convite para falar com crianças na rede municipal de escolas sobre empreendedorismo. Então, foi um dia que eu fiquei muito feliz em poder, através do meu trabalho, passar para as crianças que elas podem um dia quando a professora perguntar o que eu quero ser quando eu crescer? E ela fala assim, eu quero ser empreendedora, eu quero ser empreendedor. Então, eu tive muitas realizações, além de conhecer muitas pessoas que me ajudaram todos esses anos, eu já fiz muitos trabalhos sociais e voluntários através do empreendedorismo, então, por alcançar muitas pessoas, eu consigo fazer movimentações de arrecadação também incríveis, então, isso não tem preço, é muito gostoso. E aproveitando isso que você falou, a questão do lado social, eu sei que isso é muito forte para você, né? Você gosta muito de poder ajudar as pessoas. Sim. Conta um pouquinho para a gente, como que é esse seu lado social, o que você tem feito, né? Eu não vou falar porque eu quero que você fale, mas eu acho que é muito importante até para que as pessoas também possam se espelhar na sua atitude, né? Tem gente que acha que precisa ter muito para poder ajudar o próximo, e não é assim, né, Lávia? Realmente, eu gosto muito de uma frase que leva comigo, que é o crescer e contribuir. Quanto mais você quer crescer, mais contribua, e quanto mais você contribuir, mais você vai crescer. Então, hoje, a gente pode ajudar de inúmeras formas. Então, não é somente com comprar coisas ou doar dinheiro, não. Hoje, quando você olha, as pessoas precisam, às vezes, conversar com outras, elas precisam ter um espaço ali para realmente conseguir a atenção da outra pessoa. Sim. Então, hoje, eu penso assim, se você tem um negócio, você pode fazer a vida do outro diferente. Por exemplo, ah, você é uma extensionista. Que tal uma vez por mês você presentear uma mulher que, às vezes, não tem condições de ter a extensão? Se você tem uma loja de roupa e tem uma peça de roupa parada que não sai nunca, passa essa peça aí para frente que eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para que o seu negócio prospere ainda mais. Então, hoje, a gente pode fazer muitas coisas boas pelos outros e não precisa gastar muito dinheiro com isso. Claro, se você tiver condições que você faça dessa maneira, mas existem muitas formas de você contribuir de diversas maneiras. Que lindo! Está vendo por que ela é grande, gente? Eu falo para várias pessoas que eu admiro demais a Lavínia, acompanho ela nas redes sociais. Depois, eu gostaria que você deixasse também a sua rede social. Porque a Lavínia é muito disciplinada em tudo, né? Eu vejo a sua dedicação. Você fala e você vive mesmo aquilo que você prega. E isso é importante porque uma menina tão nova como você é, tem idade para ser minha filha, gente. Uma menina tão nova, tão disciplinada, tão focada, é por isso todo esse sucesso também, né, Lav? Porque tem muita gente que reclama demais. Sim. Né? Não, não, tá bem, não gosta de ajudar o próximo, fala, reclama da vida, mas eu não tenho condição de empreender. Ai, mas as coisas não dão certo para mim. Acho que você deve ter ouvido muito isso também, né? Sim. no decorrer da sua carreira profissional aí. Mas eu queria até que você pudesse falar um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Tem muita gente que quebra, tem muita gente que desiste. O que você acha, na sua opinião, por que as pessoas quebram, por que elas desistem do próprio negócio? Eu acho que muitas pessoas quebram por não ter planejamento financeiro, então às vezes a pessoa não tem essa habilidade de gestão financeira e ela vai começar um negócio. Ela aluga a melhor sala, contrata a melhor arquiteta, compra o melhor sofá, os melhores móveis, monta uma estrutura impecável e aí chega na parte de gestão financeira, tá um caos. Não anota nada, não tem fluxo de caixa, não tem sistema. Então às vezes as pessoas falham no básico, no arroz com feijão. Então é o planejamento, é o marketing e é a gestão financeira. Então eu vejo que muitas empresas quebram por não ter o controle mesmo. Por às vezes anotar ali na caderneta. Tudo bem que às vezes anotar, pelo menos está anotando. Mas o que você faz com esses dados, com essas informações? Então a primeira coisa é ter um sistema. Mesmo que o seu negócio está começando, ah, eu preciso disso para começar o meu negócio. Sim, até porque se está começando, já começa certo. Já começa direito. Porque se agora ele pequeno, você não está fazendo o que é para ser feito, quando ele estiver grande, será que você realmente vai estar fazendo? Então eu acredito nisso. O desistir, eu penso muito que às vezes pode ser porque a pessoa foi às vezes influenciada a querer empreender, mas nem sabia se aquilo realmente era, ela gostava, ela queria daquilo. Ou também por falta de propósito, por não ter visão de futuro, por ser imediatista. Então, ah, eu abri meu negócio aqui, durou três meses, eu não estou vendendo muito bem, ah, eu vou fechar. Então eu acredito que quando você realmente ama aquilo que você faz, ou dá certo, ou dá certo. Não tem uma outra opção. É verdade, gente. Quem realmente quer, né? Corre atrás e faz a coisa acontecer. Sim. E você acha que qualquer mulher pode empreender? Eu acredito que qualquer mulher pode, desde que ela realmente queira e seja uma vontade genuína dela. Porque se não, pode ser que ela comece e acaba desistindo. Eu defendo muito o empreendedorismo, acho que eu amo empreender, mas empreender às vezes não é para todo mundo. Às vezes você, como CLT, você é muito feliz, às vezes como funcionária pública, você é muito feliz. E está tudo bem, a gente que é empreendedor também precisa dos funcionários. Se todo mundo for empreender, né, gente? Quem vai trabalhar, né? Exatamente. Agora, se for uma vontade do seu coração, se você tem um chamado para isso, eu acredito que sim. Todo mundo tem potencial para ser empreendedor assim. E o Brasil é muito empreendedor, né? Sim. Eu já morei fora do Brasil e eu vejo o quanto brasileiro ele empreende. Porque a gente não tem lá fora, como aqui no Brasil. É gente que faz chinelo, ganha dinheiro. Faz docinho, ganha dinheiro. Vende roupa usada, né? É mesmo, são ainda mais formas. Tem gente que é cabeleireira, faz mão, pé. E tudo isso acaba sendo negócios e as pessoas empreendem, né? Dentro das suas casas, tem gente que cresce filhos, né? Empreendendo dessa maneira. Mas fora do Brasil não é assim. É muito difícil empreender fora do Brasil, até porque tem leis muito severas, muito difíceis, muito imposto. E é tanta burocracia que até as pessoas desistem. Porque você precisa de licença disso, daquilo. Se for mexer com saúde, se for virar manicure, então, imagina. Não existe isso. Realmente, aqui o Brasil, eu falo, brasileira é fora da curva pra empreender. Então, tem que aproveitar a oportunidade. Quem tem vontade, né? Tem grandes possibilidades de dar certo, né, Lavinia? Sim, é verdade. E pra quem quer abrir um negócio, mas não sabe pra onde começar? Uhum. Você, eu sei que você já começou várias coisas. Você tem essa coisa de ser empreendedora mesmo na veia. que conselho que você dá? Então, quando as pessoas estão perdidas e me perguntar, o que que eu abro, Lavinia? Que negócio que eu faço? Eu acho que você tem que pensar em três palavras que eu acho muito importante pra você refletir. Que é o que você tem paixão, o que você tem habilidade, e o que tem demanda de mercado. Uhum. Então, um negócio só por paixão, ele não vai sobreviver. Se você não tiver habilidade pra aquilo, principalmente se você tá começando, também não vai dar certo. E a demanda, porque também nada adianta você abrir um negócio que não tem demanda nenhuma de pessoas. Que ninguém vai querer comprar também, né, gente? É, quem vai querer comprar. Então, é pensar nesses três. O que que eu tenho paixão naquilo, né? Eu tenho amor naquilo que eu vou fazer. Quais as habilidades que eu tenho pra desenvolver isso? E qual que é a demanda de mercado? A partir disso, você consegue encontrar aquilo que faz sentido pra você começar um negócio. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, ah, Lavine, eu acho que loja de roupas tá dando certo. Quando, na verdade, a pessoa ama fazer bolo, por exemplo. Mas ela fica olhando, ah, eu acho que loja que dá certo. E aí, vai e faz loja e vê que não é pra ela. Então, faça aquilo que você goste, porque vai trazer o retorno financeiro que você espera. Sim, com certeza. Em vez de você ficar olhando ali pra grama do vizinho, pra ver se tá certo ou tá errado, foca no seu, que se você gostar daquilo, você vai fazer dar certo. Porque às vezes as pessoas começam a empreender sem dados também. Ah, eu acho que o que mais tem... Então, o que mais tem? Loja de roupa. É, aí... O que você vai trazer de diferente? Exatamente. O que você vai inovar dentro desse mercado, né? Porque senão é mais uma pessoa às vezes que vai vender roupa, mas não tem um diferencial. E acaba fechando. E acaba depois existindo do sonho. Aham. Né? Mas olha que interessante, gente. Anota essas três dicas aí que a Lavine acabou de... Sim, paixão, habilidade e demanda. Tá vendo? Olha que maravilhoso esse bate-papo. Tanto conhecimento, né? Que você traz pra gente. Porque você tá vivendo isso também há tanto tempo no mercado. E tem muita gente que não fala sobre esse assunto, né, Lav? Porque as pessoas... Às vezes falam empreender. Falam... Às vezes empreender é uma vida tão solitária, né? Aham, é mesmo. E falam que é interessante você trazer toda essa informação porque as pessoas não param pra pensar também nesses detalhes que são tão importantes. Eu quero empreender. Tá, vou começar por onde? Por que que eu vou fazer isso? E não busca conhecimento, né? É não ver se realmente é aquilo que é o melhor a fazer naquele momento. Então, buscar ajuda de quem já sabe, gente. É o meio mais fácil. É o meio mais fácil, né? É importante que tenha esse atalho. Antigamente, a gente não tinha essas possibilidades, né? Lavine me diz uma coisa. Eu sei que quem tá nos ouvindo grande parte são mulheres, né? Que já... Ou que já empreenderam, né? E que praticamente não exploram tanto a internet. Por exemplo, tem gente que hoje empreende fazendo uma comida dentro de casa. Como a gente falou agora há pouco, tem gente que acaba vendendo, né? Vai pra fora de Londrina, pega roupa e acaba vendendo pro seu círculo de amigos. Essas pessoas... Esses exemplos que eu citei pra você tem muitos, né? Mas esses dois exemplos que eu citei pra você... O que você acha que é possível, né? Fazer na rede social pra poder vender mais? Eu acredito que é você divulgar aquilo todos os dias na internet. Então, é postar todos os dias o que você faz. Tirar boas fotos com qualidade. E eu nem tô falando de você ter o melhor equipamento. Não precisa ter o melhor equipamento pra você começar. Mas o equipamento que você tem, usar ele da melhor maneira. Então, ter constância de postagens de conteúdo. Buscar fazer parcerias. Seja com influenciadoras, hoje que é muito em alta, né? Que tem um alcance muito grande. Às vezes, um tráfego pago também pra te ajudar a impulsionar. Hoje em dia, o tráfego pago com 25 reais, 20 reais, já consegue ali fazer uma movimentação e uma publicação. Então, é você trazer um conteúdo com qualidade. É responder as pessoas com atenção. Eu vejo que muita gente fica assim, ah, eu tenho só 100 seguidores. Eu quero ter milhões de seguidores. e acaba que você não interage nem com quem tá ali, com quem tá te acompanhando, mesmo que, às vezes, esse número parece pouco. É porque na internet, hoje em dia, parece pouco. Mas se você pensar 100 pessoas te seguindo, 50, 200, 500, é muita gente. Sim. São pessoas que estão ali, potenciais compradoras interessadas no seu produto. Então, dar atenção pra essas pessoas, responder todos os directs, os comentários, e realmente postar todos os dias. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas tenham vontade de consumir o seu produto ou adquirir o seu serviço. Constância, né? Sim. O básico bem feito, né, Lavinia? Sim, não tem segredo. Não tem. E que tem gente que fala assim, ah, eu preciso de milhões pra investir. Mas começa dando atenção ali pros seus seguidores, pra aquela quantidade que já te segue. Cria esse relacionamento de qualidade, que acho que as pessoas estão pecando muito também, no atendimento, né? Bastante. Às vezes, responde de qualquer jeito, ou com uma má educação, ou não dá tanta atenção. Muito. E eu também percebo uma coisa que eu até brinco, que tem gente que anuncia as coisas na internet e não põe preço. Eu falo, você tá querendo contar um segredo? Você tá querendo vender um produto? Também. Não é? Verdade. Eu falo assim, gente, é o básico. As pessoas querem saber o preço. Ah, mas se souber o preço, as pessoas não vão comprar. Então, a pessoa não vai fazer nem se eu perder tempo. É. Não é verdade? Hoje em dia, a gente não tem mais tempo pra perder na internet. Então, informações básicas que eu vejo que as pessoas não colocam, tipo, endereço, um WhatsApp pra contato, se você vende, sei lá, confeiteira, comida, um catálogo ali dos seus produtos. Então, se eu entro num perfil que já nem tem essas informações e a sua concorrência tá com o perfil ali completo de informações, é claro que eu vou comprar na concorrência. Eu vejo muito assim, eu quero que vocês que estão ouvindo, né, observem. Na hora que vocês vão pensar, sei lá, comprar uma roupa numa loja, você costuma comprar no perfil ali do Instagram que tá postando todos os dias, na loja que posta todos os dias, ou você compra num perfil que não posta tanto. Com certeza, quem tá postando todos os dias, quem não é visto não é lembrado. Então, você acaba lembrando muito mais daquela marca que você vê com frequência. Então, gente, ó, fica a dica aí. Você quer vender seus produtos ou seus serviços? Faça certinho, né, a discriminação ali do que é o produto, se tem outras cores, outros tamanhos, o preço, se você entrega, se você não entrega, se é só uma forma de pagamento, se é parcelado, se é à vista, se é no Pix, se você tem entregador, tudo isso faz parte, né, pra que você tenha uma boa comunicação com o seu público-alvo e assim você consiga vender, né, com mais facilidade. Olha que interessante, né, vocês estão aprendendo bastante coisa hoje, eu também, e que legal, Lavi, né, eu queria também que você compartilhasse um pouquinho da tua vida pessoal, dos teus planos futuros, porque você já está fazendo tanta coisa interessante, o que você pensa aí para os próximos anos, qual o seu planejamento? Nossa, eu quero alcançar mais pessoas através do ensino, então que eu posso levar o empreendedorismo para milhares e milhares de pessoas que eu consiga continuar inspirando e ajudando e motivando mulheres a empreender, então isso é um objetivo muito grande meu, quero ser mãe daqui a uns anos, então isso é uma outra vontade, uma realização pessoal que eu desejo ter, mas ainda tenho um tempinho, que eu ainda estou um pouquinho jovem, vou esperar ainda alguns anos para isso, quero viajar bastante, conhecer muitas culturas, conhecer lugares diferentes, eu acho que as minhas ambições maiores são essas. Ah, que legal, e se Deus quiser você vai conseguir realizar tudo, porque você é uma menina com garra, determinada, com foco e disciplinada, que são fatores muito importantes para a gente alcançar todos os objetivos. Lavi, sei que você já falou tanta coisa, mas eu queria assim que você, a gente já está encerrando a nossa entrevista, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, enfim, um conselho, uma frase, o que você diria se você pudesse incentivar pessoas a empreenderem, a não desistirem dos seus negócios. Claro, eu gosto de trazer essa frase, já trouxe, mas é que eu carrego desde os meus 15 anos, que é tudo feito com amor e comprometimento e prospera. Eu sempre falava assim, tudo feito com amor e prospera. Depois de alguns anos empreendendo, eu tive que adicionar uma palavrinha a mais que é comprometimento. Então, tudo aquilo que você tiver amor e comprometimento em fazer, não tem como não dar certo. Em algum momento, aquilo vai dar certo na sua vida. O importante é que você não pare, que você não paralise, que você não desista. Mas se você continuar e for fazendo direitinho o que é pra ser feito, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Ai, que legal. Tá vendo, gente? Não desista. Não desista do seu negócio, não desista dos seus sonhos, que se você confiar, né, você, e colocar amor, principalmente, você vai conseguir, né? Lave, deixa o seu perfil pra... O meu Instagram é Lavinia Rocha. É isso, Lavinia Rocha. Ah, legal. E o Clube da Lave, o Clube da Lave é arroba Clube da Lave. Então, Lavinia Rocha e Clube da Lave. Legal, pessoal. Bom, aproveitando também, siga as nossas redes sociais, Pai Querer 91 7 e o meu perfil, Cris Magalds. Lembrando que o Cris é com CH. Lave, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Amém. por você ter falado tantas coisas legais, compartilhado todo o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Bom, gente, esse foi o Mulheres na Pai Querer 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Todo sábado, a uma da tarde, eu te espero. E agora, você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, que tem uma seleção incrível de ótimas músicas pra você curtir aí seu sabadão. Obrigada, pessoal. Até sábado. Espero vocês. Todo sábado, a uma da tarde, na Pai Querer, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Pai Querer 91,7 com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, arroba Pai Querer 91,7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Pai Querer 91,7 no YouTube. Música 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 Música